Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo hoje eu estou mostrando pra vocês algumas notícias, novidades da versão japonesa e global do Dragon Ball Zorucanberry, então aproveitando aí pra falar um pouquinho de cada e também pra comentar sobre alguns assuntos que estão circulando aí e esclarecer algumas outras informações. Então, bom, primeiro de tudo, aqui graças ao Dokkan nós temos algumas informações que é o seguinte, então aqui no próprio site dele, né, nós temos aí algumas informações sobre Kars LR, né, exatamente aí do Ubu, né, o Majuubi e também do Baby. Então, primeiro é o seguinte, é, um novo Ubu aparecerá, é, que terá Dokkan pra LR, né, Dokkan Waker pra LR e se transformar em, se transformará em Majuubi. E, é, talvez esse seja o tão aguardado LR do Battlefield, né, tivemos a informação um tempo atrás, né, de que o próximo Battlefield teria aí um card, um novo card LR, né, pra ser adquirido. E tudo indica que vai ser esse card aqui do, do Ubu, né, e com o Dokkan Waker aí pra, pra Majuubi. Então, é, vai ser no mesmo esquema do, do Ginyu físico, né, o card SSR, e aí você adquire as medalhas da Dokkan Waker e, ao final, ele vai até a forma LR. E, é, temos o outro também, que ele fala aqui como card premium, né, só que premium no sentido aí de ser especial e tal. É, o retorno de um pequeno card no jogo. O Baby Vegeta vai fazer uma aparição aí na campanha do quarto aniversário. E aí, é, com o Dokkan Waker, ele vai pra Super Baby 1 e depois pra Super Baby 2. E aí, isso fica evidente que também é um card LR. Ou seja, né, essa parte 2, era a celebração do aniversário, nós teremos aí um card de Summon, né, do Baby. Talvez é um Legendary Summon, né, e trazendo aí esse novo personagem, né, que vai mudando de forma aí, de acordo com o seu Dokkan Waker. É, bom, resta saber do que que ele vai ser, né, se vai ser líder de categoria, o que ele vai oferecer e tal. Porque eu acho que, sinceramente, não é um card que tem tanta abertura, assim, né, tipo, não é um personagem tão popular. Então, é, teriam que fazer um card aí bem forte pra tá atraindo a atenção da galera, né, pra fazer Summon. Porque, sinceramente, assim, né, à primeira vista e analisando agora, sinceramente, pelo menos pra mim, não atrai muita atenção não. Mas, enfim, vamos ver como é que eles vão fazer. E esse card aqui do Ubu, né, vamos também aguardar pra ver exatamente o que ele vai fazer, né, e se realmente vai ser útil, né. Tivemos aí o Metal Cooler e LR, né, que é um card muito bacana. Então, alguns cards gratuitos que são muito bons. Vamos ver se o Ubu realmente aí representa. Mas, é, eu acho válido, tá, porque o outro card dele é muito ruim, né, o outro SSR dele. É, no Dokkan Awake até tentaram dar uma melhorada, mas, mesmo assim, não adiantou muito. E, eu acho que é bacana trazer um card novo pra ele. É um personagem aí que não tem tanta, é, não tem tantos momentos aí na série, né. Mas, acho que é um cardzinho legal de ser explorado. Então, vamos aguardar pra ver aí o que vai tá trazendo. Mas, é, por enquanto, não tem uma data específica, né, vai ser na parte 2. Então, aí, mais pra segunda metade, né, do mês de fevereiro, que vai tá chegando. Então, aí nos próximos dias, ou na próxima semana, deve tá aparecendo alguma coisa a respeito disso. E, é, tem também uma outra questão, né, que é uma live que a própria desenvolvedora vai tá trazendo. É, trazendo, né, vai ser no dia 14, na manhã, né, aqui pra gente vai ser na manhã do dia 14, né, às 7 horas. Então, vai ser uma live aí pra comentar sobre a parte 2 do aniversário, né, e comentar algumas coisas e tal. Então, de repente, eles podem tá trazendo algumas informações, algumas novidades, que é algo que não é muito comum, né. Eu acho até legal, interessante da parte deles tá fazendo, tá tendo essa atitude, porque eles acabam não comentando sobre o próprio jogo deles, né. Meio, meio estranho isso, mas, seria legal sim. E aí, vamos ver exatamente o que vai tá sendo abordado, né. Mas, com certeza, vamos comentar sobre, aí, a celebração do aniversário, né, o que a parte 1 trouxe. E, principalmente, o que a parte 2 trará. Pelo menos, é isso que eu espero que eles falem aí nessa live. Então, vai ser exatamente aí sobre isso. E, é, bom, só pra finalizar do JP, tem um outro assunto aqui também. Esse daqui, que é o evento do Punch Machine, que ele vai tá disponível, né, aí do dia 13 ao dia 14, porque eles vão tá adicionando aí novos estágios. Então, é isso no JP, tá, então, no global acabou de chegar, então, no JP que vai tá chegando esses novos estágios. É, então, eu não sei exatamente o que vai tá trazendo, né, porque, até o momento, é bem difícil, né, que tá concluindo, né, e tá atingindo o dano máximo aí, é, que é pedido. Então, eu não sei exatamente o que que esses novos estágios trarão, né, se vai ter aí mais possibilidades de você tá utilizando itens. Sei lá, vamos, vamos aguardar pra ver o que que vai ser, mas acho que no dia 14 mesmo vai tá sendo liberado já esses estágios aí. Mas, de qualquer maneira, acho que nessa semana nós vamos ter muitas novidades, né, tanto da parte do JP quanto do global, né, o JP, os dois com a parte 2, né, o JP com a parte 2 do aniversário, e o global com a parte 2 da celebração, é, do filme, então, durante os próximos dias a gente vai poder ver bastante novidade, né, e vai poder tá comentando sobre elas. E, e, bom, do JP é isso, então, esses novos cards aqui do LR, né, do Madhub e do Baby, vão tá aparecendo aí em breve, e também, é, o novo estágio aí do Punch Machine, e também essa live que eles trarão aí no dia 14, então, acho que o dia 14 vai ser aí bem, é, importante, significativo pra essa celebração aí do JP. Bom, e finalmente, em relação à celebração aí do filme, né, e o banner em si, que a galera tá se matando de ansiedade, e também perguntando, então, definitivamente a pergunta aí do mês, né, quando chega o banner do Godita e Broly. Então, é, ele fala aqui fazer até uma brincadeira, né, com o dia dos namorados, que parece que o banner vai tá chegando aí próximo à data do dia dos namorados, que eu não sei lá fora que dia que é, mas deve ser perto disso, aqui no Brasil é em outro momento, mas ele faz até uma brincadeirinha aqui, fala que, é, espera que o banner apareça no global no dia 13. Então, é, o Kowai aqui até, é, reafirma isso, porque aqui nos arquivos do jogo ele fala que, é, o, o banner, né, a imagem aqui do, do evento, do, do filme do Broly, ele vai tá se alterando aí no, no dia 13. E quando houve essa alteração foi porque chegou a parte da celebração, né, e trouxe também aí o, o banner do filme, né, o X-Men's Battle do, do Broly e tudo mais, então, é, eu acho que realmente aí no, no dia 13, né, na madrugada do dia 13, vai tá chegando aí todas essas novidades, né, a parte 2 do, do evento, os banners, o X-Men's Battle, enfim, tudo isso que a gente tá aguardando, então, vamos ficar atento, mas, é, nessa semana mesmo, aí, é, amanhã, nos próximos dias, nós saberemos, né, os detalhes sobre a celebração e aí vamos ter aí todas as informações, né, a respeito de datas e horário, que vai tá chegando os banners, os eventos e tudo mais, que vai tá contemplando aí, né, nessa segunda parte da celebração do filme, então, é, acho que é mais ou menos isso, então, algumas informações aí, é, é, bem básicas, mas importantes, né, e que vão, é, se estender aí por alguns dias, então, sobre o Global e JP, é basicamente isso, então, dois novos caras, ele R pro JP, essa live aqui que eles vão tá fazendo, que eu espero que tenha uma coisa de útil, né, pra eles estarem mostrando, e, é, também, o, o Punch Machine, né, e as coisas do Globão, né, o banner e tudo aquilo que a gente tá aguardando já há muito tempo, então, é isso, tá bom, então, é, comente aí o que vocês acham desses personagens, né, o que eles vão tá trazendo aí, e, finalmente, acabou a dúvida, né, de quando vai tá chegando o banner do filme, vai ser exatamente nessa semana, tá bom, então, o preço do vídeo aqui é só, eu vou até ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostarem, não se esqueça de aquele gostei, e se inscrever se não for inscrito no canal, então, tá bom, ficando por aqui, falou, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho